Alô São Paulo, avisa que eu cheguei E cheguei pra machucar os corações apaixonados Ao vivo é mais gostoso Cola teu corpo no meu que a noite tá gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O que interessa nessa vida é uma vida boa Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa Quero fazer parte desse sonho teu Ser tua canção e nunca teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Numa profissão tão desesperada Eu sei que minha luta às vezes se deixa sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte desse sonho teu Ser tua canção e nunca teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Cola teu corpo no meu que a noite tá gelada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada Se não for pra sofrer de amor Nem me chame, canalha Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilha este passo Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eita, sua ofrença gostosa É a Mato Basílio ao vivo Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Passo a minha vida lhe esperando Sonhando Sonhando Com aquele amor Que um dia me deixou chorando Sonhando Sozinho Sozinho Levanta essa dor Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Dizem que eu já fui esquecido Duvido Eu pago pra ver Um amor tão grande como o nosso Ninguém Consegue esquecer Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Oh, mulher sem coração Tu gosta de mim bandida Tem pena de mim, bebê Vem dançar esse porzinho gostoso comigo, vem Tem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer pra eu te esquecer, mas isso eu não consigo Tem pena de mim Tô apaixonado Minha vida é um inferno, tô tomando todas, tô desesperado Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Volta pro meu lado Vem de pressa, vem correndo, que eu estou sofrendo mais do que devia Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver essa agonia Vem de pressa, vem correndo, que eu estou sofrendo mais do que devia Tira essa dor do meu peito, que eu não posso mais viver essa agonia Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tô apaixonado Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tem pena de mim Tô apaixonado Eita delícia Ela tá desquitada, hein Será que ela me quer? Ela é desquitada Ela tem um sorriso livre A liberdade na cara Ela é dona de si Ela é dona de si No trabalho ela corre, corre E em casa ela é pai e mãe No pai seus filhos não sentem Tanta falta assim Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pros seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Quem gostou dá um gritão aí Ô coração Por que que você se entrega tanto assim? Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Coração fica doente Cê ajeita até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais 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 Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil Mais fácil pra me perdoar O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O coração E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Com você pode ser bem diferente Coração Sobre coração Eita, música boa Essa é da vontade que é auxílio no asfalto Ensaiar ando tudo Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muitos coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibição Os casais de namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me vejo perdido Só eu me vejo perdido Andando sozinho Quero entender O que que o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam Cantando eu estava no canto a chorar Namorei outra garota Sinto vergonha Sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui 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 Quem gostou dá um gritão aí Vem menininha Que pai tá te esperando, bebê Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha 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 Meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda um whatsapp também já mandei Quero morrer Quero morrer se você tiver outro Menininha 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 Meu amor Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem é amor Se quem é amor Não volta Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Sabe por que? Sabe por que? Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Menininha Meu amor Meu amor Menininha Vem em mim, morena Que eu tô facinho, facinho, bebê Machuca, abasílio Pedro Silva Pedro Silva nas teclas O maestro baiano Vem, morena Vem, vem me amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem, morena Noite de luar De luar Só você Só você Quero beijar O teu amor É a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer Morrer Vem, morena Vem, vem me amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Te esperar Vem, morena É noite de luar De luar Só você Só você Quero beijar Vem, morena Vem, morena Vem, vem me amar Me amar Este jovem Este jovem que está sempre a te esperar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem, morena É noite de luar De luar Só você Só você Só você Vem, morena 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 Fazendo falta 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 pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Amado Basílio Alvino Sofra a inseta Ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você Ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver no seu olhar Tô fazendo falta Pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo falta Pra você Tô fazendo falta 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 Falta pra você Tô fazendo falta 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 Falta pra você Ao vivo é mais gostoso Sobe não, bebê Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia te encontrar Ombro na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Atende aí, bebê Se você disser que já me esqueceu É mentira, você não me esqueceu não Uma paixão violenta Uma paixão violenta Quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Não te esqueci Eita, porrozinho gostoso Machuca, Basílio Quando eu chego em casa Eu deito e rolo Em minha cama Sem poder dormir E fico ouvindo O meu coração Ele chora de saudade A sua ausência E vive a lamentar Não entende porque você Deixou de me amar Está morrendo um coração Pelo amor que perdeu Se você não quiser voltar Quem vai morrer sou eu Está morrendo um coração Pelo amor que perdeu Pelo amor que perdeu Se você não quiser voltar Quem vai morrer Mais uma pra machucar Sol vermelho 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 Eu sei que o sol vermelho vem Trazer pra mim algum recado Das coisas que deixei ficar Adormecida no passado Olhando o sol vermelho Olhando o sol vermelho Olhando o sol vermelho lembro Das tardes tristes que passei Mas mesmo assim me dá saudade Dos amigos que deixei Sol vermelho Sol vermelho Sol vermelho Sol vermelho Sol vermelho Eita morena boa, com a morena dessa É hoje que eu só chego amanhã Essa morena quando pinta o rosto Até o vento para de ventar E se é noite a lua aparece Mas se é dia o sol vai brilhar O mar se acalma quando ela nada E se agita quando ela sai Nosca tudo de me sufocar Me dá um cheiro no meio do povo Depois me ensina como vou te amar Ei morena, morena boa de dançar um short Vem morena, vem me ensinar o que aprendeu no norte Em qualquer rio se enroscar as pedras Pra respingar no seu coração Serena nuvem só pra refrescar O seu corpo lindo, cheiroso do mar O arco-íris logo se forma Só pra chamar a sua atenção Enrosca tudo de me sufocar Me dá um cheiro no meio do povo E depois me ensina como vou te amar Ei morena, morena boa de dançar um short Vem morena, vem me ensinar o que aprendeu no norte E o poeta vem cantar na rua Pede ao maestro pra tocar pra ela Todos os floristas mandam flores novas E os modistas querem pesquisar E o cantador canta suas notas Mas nos seus olhos se ela me olha Enrosca tudo de me sufocar E dá um cheiro no meio do povo E depois me ensina como vou te amar Ei morena, morena boa de dançar um short Vem morena, vem me ensinar o que aprendeu no norte Ei morena, morena boa de dançar um short Vem morena, vem me ensinar o que aprendeu no norte Oh, coração que não bate, só apanha Karina Freitas, se achegue Me prendestes numa redoma por toda a vida Me roubaste a juventude, a liberdade Me calava pra não perder-te Eu te queria Até o dia que despertei e não quis mais Quando eu cheguei pra você Quando eu cheguei pra você não sentia nada Te falava desde o princípio até o final Me deixavas por muito tempo sozinha em casa Que eu era um bem que só te fazia mal Amanhã eu vou pensar numa nova vida Amanhã eu vou pensar numa nova vida Preciso encontrar um jeito, uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã eu vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que eu sempre quis Sozinha sem mim você estará perdida Te juro mesmo sozinha serei feliz Duvido Tratarei de recuperar o que havia perdido Viverei como se a vida fosse acabar Ainda é tempo voltar pra mim Pois eu te quero Sinto muito Mas não vou voltar Amanhã irei pensar numa nova vida Amanhã serei outra vez o que um dia fui Preciso encontrar um jeito, uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã eu vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que eu sempre quis Sozinha sem mim você estará perdida Te juro mesmo sozinha serei feliz Duvido Eita porrazinho gostoso Essa é pra ninguém ficar parado Correndo pela vida fora Vou ver aonde mora esta felicidade E tentei buscar em você Só encontrei desprezo e mais nada Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Essa é da vontade que ao xingo no asfalto saiaram do tudo Saudade de viajar comigo Saudade de viajar comigo É minha companheira por essas estradas Me fala sempre daquela menina Minha primeira namorada Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Preciso encontrar alguém Que de verdade me ame na vida Espero que seja sincera E faça feliz para toda a vida Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Puxa o fôlei O teu amor é gostoso demais E o teu cheiro me dá prazer Machuca, baseio Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso Passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja Quem vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso Te passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja Quem vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Mais um sucesso pra vocês Que falta me faz um xodó Pra dançar esse bate-coxa Bem coladinho Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim pra um só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim pra um só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Oh, amado Que história é essa? Me explique direito, vai Nem te conto Passei em cima do monte de prego E só furou um pneu? Safado Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher Foi nosso cargo Que deu um prego Só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher Foi nosso cargo Que deu um prego Só agora que saiu Ai, 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 você quer me engabela Carro novo não dá prego Arranje outro pra contar Ai, 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 tu não acredita Nem o prego do nosso carro Foi o prego do pneu Hum, e esse cheiro de bebida? Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim, não, mulher Eu te amo tanto Ó, no seu canto Outra mulher não vai entrar Ai, 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 você quer me engabela Olha a cara do bonito Descarado pra danar Ai, 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 meu amor Não fala assim Venha pra junto de mim Deixa a sua briga pra lá Mulher, pode brigar Bora pro nosso ninho de amor Ai, eu sei o que tu tá querendo Você não me engana Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher Foi nosso cargo Que deu um prego Só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher Foi nosso cargo Que deu um prego Só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabela Carro novo Não dá prego Arranje outro pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita nem O prego do nosso carro Foi um prego no pneu Hum, e esse é o cheiro de bebida Minha querida Espere que eu vou lhe contar Fale logo onde que eu tô esperando Não sei até quando Vou ter que te aguentar Fala assim, não, mulher Eu te amo tanto Ó, no seu canto Outra mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me engabela Olha a cara do bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor Não fala assim Venha pra junto de mim Deixa essa briga pra lá Meu amor Esquece essa história de pneu furado Bora pro nosso ninho, bora Tá bom, amor Você me convenceu Toda vez é assim É só chegar tarde em casa Que o pau quebra Espia só Fim de semana Quando eu saio pro forró Minha mulher já fica de calundu Se chegou cedo, tarde ou de madrugada Minha mulher já é empurrada E começa o zum, zum, zum Já vem falando que eu estava com rapariga Me perguntando que cheiro de quem é esse Eu me explicando Mulher que rapariga Só tem tudo na minha vida Portanto não se aborreça Tô desconfiada que tu andas me traindo Ô mulher, você para de besteira Está na cara, teu olhar tá me dizendo Só não vê que eu te amo Tira isso da cabeça Se tu não presta mais assim pra te amar Meu amor, eu também te amo tanto Eu só espero que conserve o meu lugar Meu amor, não se preocupe Ninguém ocupará seu canto Ô mulher Deixa de besteira Eu tava só tomando uma com os amigos Tu abre teu olho E de semana quando eu saio pro forró Minha mulher já fica de calundu Se chegou cedo, tarde ou de madrugada Minha mulher já é empurrada E começa o zum, zum, zum Já vem falando que eu estava com rapariga Me perguntando que cheiro de quem é esse Eu me explicando Mulher que rapariga Só tem tudo na minha vida Portanto não se aborreça Tô desconfiada que tu andas me traindo Ô mulher, você para de besteira Está na cara, teu olhar tá me dizendo Só não vê que eu te amo Tira isso da cabeça Se tu não presta mais assim pra te amar Meu amor, eu também te amo tanto Eu só espero que conserve meu lugar Meu amor, não se preocupe Ninguém ocupará seu canto Deixa de calundu, mulher Sabe que eu sou teu E de mais ninguém Mente fara do pinico Pra você ver se eu não corto Pedro Silva nas teclas Toca filho e vovó E essa dá pra tomar cachaça até amanhecer o dia Meu Deus, não me deixa assim Quero essa mulher pra mim Não aceito desculpas Sinto falta da costela Que você tirou pra ela Não aceito desculpas Sei que você tem poder Te impedir o meu sofrer Não aceito desculpas Você que me fez o pó Vê se agora tem a dó Não é minha essa culpa Meu Deus, eu só queria ser feliz Eu não sei Se te peço demais Devolvo essa mulher ao meu jardim E não tira ela de mim Nunca mais E não tira ela de mim Nunca mais E não tira ela de mim Eita, que é hoje que eu vou enfiar o chifre no asfalto Chora, coração! O meu coração balançou Quando você me olhou Acelerou o meu peito Nos seus olhos vi tanto amor Você me dominou E me pegou de jeito Essa paixão é tão violenta Me pega, arrebenta e não me deixa ir Você no meu coração Manda, tá bom pra caramba Não quero sair Nesse amor O grudado Feito a cola Pega a gente Deita e enrola De dia a de noite No amanhecer O seu corpo Tenho cheio De hortelã Sua boca De maçã Você vem O mundo Pra me enlouquecer Nesse amor O grudado Feito a cola Pega a gente Deita e enrola De dia a de noite No amanhecer O seu corpo Tenho cheio De hortelã Sua boca De maçã Você vem O mundo Pra me enlouquecer Machuca Basílio Aqui seu coração Não bate Só se lasca Tudinho Ei, seu Mané Facilita aí Vai Seu Mané Com licença Dá palavra Me desculpe Mas eu tô Muito nervoso Aqui eu Tô amando Tua filha E a gente Tá querendo Se amarrar Seu Mané Eu já tenho Umas besteiras E o resto A gente Compre a prestação O senhor Deve estar Meio cabreiro Mas eu juro Não é malandragem Não Seu Mané Seu Mané Seu Mané Eu vim pedir A mão de Jana Em casamento Eu vim pedir A mão de Jana Em casamento Se o senhor Disse que não Eu não aguento Seu Mané Seu Mané Eu respeito Teu bigode E até tremo Quando vejo Teu facão Pois os cinco Candidatos Que tentaram Ser teu germo Já tombaram Pelo chão Seu Mané Seu Mané Seu Mané Seu Mané Eu vim pedir A mão de Jana Em casamento Eu vim pedir A mão de Jana Em casamento Se o senhor Disse que não Eu não aguento Eu vim pedir A mão de Jana Em casamento Eu vim pedir A mão de Jana Em casamento Se o senhor Disse que não Eu não aguento Seu Mané Seu Mané Seu Mané Pega leve Eita coração Que não bate Só apanha Quando ela passa na rua É um revoliço geral Um grita Outra sofia Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúmes dela Oh, oh, oh Um diz Que gatinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz Que gracinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é minha garota Boa pra lá Gavião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade Felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúmes dela Oh, oh, oh Um diz Que gatinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz Que gracinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Voa pra lá Gavião Ela é só minha Machuca, Basílio Toca, menino de vó Se espagasse aí, vai Pedro Silva nas teclas Oi Tá bom demais Eu não posso não Aceitar que vai embora Porque meu coração chora Posso morrer de saudade Eu não posso não Você é o meu chamego Toda noite o aconchego Que me mata de vontade Não me diga, amor Se você vai fugir de mim Eu tenho sede desse amor Que me devora O que eu faço Pra provar Que eu te amo Só de pensar em te perder Coração chora Uma noite sem você Eu já sofri E senti o quanto é triste Fico imaginado então Se eu te perder Minha vida não existe Machuca, Basílio Bora de sucesso Toda tarde às cinco horas Vou correndo pra escola Só pra ver Uma menininha linda Dos cabelos cor de ouro Que me faz sofrer Nela eu encontro tudo Dela eu faço meu mundo Mas não posso nem falar Que ela nem mesmo percebe Que os meus olhos se refletem No azul do seu olhar Menina dos olhos azuis Menina dos olhos azuis Você tem que entender Que eu sou louco por você Menina dos olhos azuis 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 É hoje que arranja a morena Nesse arraiá Puxa o fone Ano que vem Vou pedir férias do trabalho Vou arrumar minha cacalha E vou direto pra Bahia Tô estressado de viver em cidade grande Quero um mês de sossego Eu quero paz e alegria Tô estressado de viver em cacalha Tô estressado de viver em cidade grande Quero um mês de sossego Eu quero paz e alegria Eó, eó, que saudade da Bahia Eó, eó, eu vou lá pra minha terrinha Eó, eó, que saudade da Bahia Eó, eó, eu vou lá pra minha terrinha Lá na Bahia, São João, é só alegria Tem festa todo dia, sem ter hora pra acabar Vai começando na casa da vizinhança Todo mundo enchendo a pança e terminar no arraiar Vai começando na casa da vizinhança Todo mundo enchendo a pança e terminar no arraiar Que saudade da Bahia Eu vou lá pra minha terrinha Que saudade da Bahia Eu vou lá pra minha terrinha Tô com saudade da terrinha onde eu nasci Onde eu vi o vento e vi o passo preto e o sabia Em sinfonia com o resto da passarada Olha, anda a alvorada de um novo dia a brilhar Em sinfonia com o resto da passarada Olha, anda a alvorada de um novo dia a brilhar Que saudade da Bahia Eu vou lá pra minha terrinha Que saudade da Bahia Eu vou lá pra minha terrinha Puxa o pé Sai do chão, sai do chão, sai do chão Lá na Bahia Lá na Bahia é São João, é só alegria Tem festa todo dia sem ter hora pra acabar Vai começando na casa da vizinhança Todo mundo enchendo a pança e terminar no arraiar Vai começando na casa da vizinhança Todo mundo enchendo a pança e terminar no arraiar Que saudade da Bahia Eu vou lá pra minha terrinha Que saudade da Bahia Eu vou lá pra minha terrinha Saudade Saudade Eu vou lá pra minha terrinha Eu vou lá pra minha terrinha